E aí rapaziada, eu dei uma volta aqui, você não tá. E aí galera da 150 Racing Parts, não, peraí, volta, Parts, eu não sei, filma o cara cantando. Ele não sabe a abertura do canal. Não, eu não lembro, eu parei. Não assiste não, eu assisto, eu assisto, só que eu parei. Dá licença, faz favor. 150 tá no ar. Aê, tá esquecido da camisa, porra. Tá esquecido da camisa, o outro está no ar. Mentira. E aí? Foda lá, Nelson. Ah, isso aqui é relíquia dos postinhos, mano. Ó galera, o que não existia, isso aqui já colava nos postinhos com a gente. E aí, beleza? Beleza? Bala demais. E aí, Bace, finge que a gente não veio junto. Uh, caralho, só relíquia hoje, mano. De boa, suave. Esse aqui não devia ter vindo, né, mas... Esse aqui é do Civic que soltou a pressurização. É, às vezes acontece. Ah, acontece, acontece. Esse aqui é do golzinho, que é a lenda. É a lenda. A lenda viva, né? É a lenda viva. Ninguém nunca viu andando. Ninguém nunca viu andando. Opa, o cara. Ô, véi. Olha só. Boa. Me lasquei. Puta que pariu, véi. Que que você veio p... Mano. Você aqui tá puxando o ferro. Meu Deus. Você ficou comando. Ele fica se pintando no ferro. Que merda de roupa essa. Ô, Andrei, o que que você acha disso, mano? Caralho, eu tô com o cara de mó ferro. O asteroide deixou de ser uma ameaça, velho. É uma solução. E aí, Vicente? Suave? O que que você tava fazendo aí? Trocando pneu. Você virou borracheiro agora? Virei borracheiro, é o meu novo ofício. O cara me chega aqui, pô. Eu tava mexendo com borracha, às vezes era camisinha. Se a camisinha deixar a mão assim... Olha o cabelo do cara ali, tudo torto, ó. O cabelo do cara ali, tudo torto. Que cara, mano. Poxa, e aí virou barbeiro agora? É. Eu só fico atrás, só. Você vê que agora ele cortou o cabelo, tá decente, né? Tá decente o cabelo. Olha o tom do cu, você parecia um mendigo, mano. Puta que pariu, parecia Jesus Cristo pobre, tá ligado? É uma coisa que eu tô com a sabana. Que cabelo ridículo. Não, ele chegava aqui com os bagulho pra frente, eu só parecia under town, mano. Você já teve uma fase ruim da sua vida? Tipo, quando você comprou a BMW, tá ligado? Não igual você teve. Quando você comprou a BMW. Ah, esse daí foi foda. Aí eu entendi, tá ligado? Eu não era cara a BMW, porque ele tinha dinheiro pra cortar o cabelo, mano. Acabou o financeiro. Gastou tudo. Então, cara, BMW é o seguinte, os caras querem, se for de graça, eu não quero. Chega. Não deu mais, né? Não, não, tô fora. Aí o Vicente ficou duas semanas sem gastar e comprou a mão de roupa. É, então, aí eu vou comprar a melhor. Faz um bom negócio. Tem uma melhor, preguiando. Galante. Isso aí. Não, esse daí é... Ah, o que você acha da mão de roupa? Você que vende esses carros aí. Daqui a pouco ele tá sem o tênis, ó. Ele vai ter que vender o tênis. Eu tô esperando ele postar dando risada, porque eu não postava vender. Vai ser louco. Ó, galera, segue no Instagram, Alvarez Motors. Um vídeo muito engraçado, velho. É muito bom. Falando a verdade. Ele vende uns carros, tipo, 100k a mais aí, mas, mano, é muito engraçado que ele alasta. Eu vou anunciar lá a Land por 150k, só pra ele postar. Esse que é foda. Só pra ele postar falando mal. Vou colocar, mano. Não pode deixar. Oi? Sua, cara. Agora, vou mostrar os carros que tem aqui no postinho. Camaro. Veio... Acho que é do Capitáudio. Da hora. Camaro é padrão, né? Saverinho do Tozinho. O Tozinho gastou 200 mil na porfa do carro pra entrar água. Saverinho Turbo, zero bala. Corcinha do Dedei, padrão, né? No mundo que eu faço. S10 do Cauê. Projetinho, ó. Da hora. Corcinha S10 da mão. Acordão do Bidara. Bidara das antigas, veio aí no posto. Sempre gostou dos acordão. Acordão Wagon é da hora, velho. Ele acha os carros umas lasanhas muito foda, velho. Bonitão. Ele já teve vários acordos. Nivos do dono do Gol, Lenda, lá. O casinho, que era do Spina. Que, coincidentemente, foi pro Fernando, um amigo das antigas, que colava no posto. O Spina nem sabia, na verdade. Nem conhecia ele, né? Que não era da época que o Spina... O Spina não colava nessa época no posto, né? E acabou vendendo pro Fernando. O Fernando voltou a colar no posto. Então o carro vai continuar aí, entre a galera. A Mercedes do Luiz, que é do Álvares Motors, lá que eu falei. Da hora pra caralho. Corsinha do Marote. O Civicinho, Coupé. Inclusive, no vídeo do vlog passado, a gente postou dando um rolê nesse carro. Então, tá no card aqui em cima. Rolezinho no Civic Turbo. Acorde do... 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 O que é o seu nome? Do Caramelo, do ciclista aquático lá. Sei lá que roupa que é aquela que ele tá. A Lange do Vicente. E é isso. Vamos ver quem mais cola aqui no posto. A iluminação tá meio merda, né? Postinho, né? Logo de postinho é... É do jeito que dá. Todas antigas, até o Paulo veio. Até o Paulo que tava, onde é que morreu? Até o Paulo veio. Posto na Fitalina. É isso. Posto na Fitalina? Ele aguarda. Tá cheirando na Fitalina hoje, mano. Você é louco. Tá maluco, mano. A fruta tá foda, tipo. Se juntar tempo de casa, mano. Bate de dente. Participação mínima aqui 10 anos, assim. Funcionou. E quebrou a turbina? Mostra pro... Caralho. Mostra essa turbina pro dente, que é o mais próximo que ele vai chegar de um turbo. É, com certeza. É o dente, o Fernando. Esse pensinho aqui. Mostar na E-mail e esse Chipotle. Esse aí pode botar o Aquirela Mais ali, né? Obscente. Fala pro dente desencostar lá. Ô, dente, tira o dente do vidro. Mano, ele tá riscando o vidro. Que bateu a pança? Você que pôs o seu braço gordo aí, ó. Meteu o Homer aqui no vidro. Que Homer, mano? Olha o tamanho dessa porra. Sai de perto. Você tá riscando o vidro. Não adianta, mano. Vê se tá felindo, né? Não, tem que... O dente, mano. Tá parecendo uma lua cheia, mano. Eclipse lunar, tá ligado? Tem, tipo, grande e eu vou ser preso. É melhor. Olha que cena maravilhosa. Olha o maquinário funcionando. Só parece um todo. Olha esse autor. Olha lá, olha. Olha ele. Olha a potência. Nossa senhora, bicho. Se esse vídeo ficar na Mercedes, o cara contrata na hora pra desmutar essa engenharia aí, mano. Esse procurador de alimento, mano. Rebora o queijo. Não só o queijo, né, mano? Gente, rebora. Olha o que poda. Ah, ele é boa. Nossa. Que bem suquinho. Eficiente, quem tá assistindo até aqui às vezes tá esperando um vídeo de acelero de carro, mas esse não tem. O que você quer falar pra isso? Ah, mano. Quem espera acelero com nós tá fudido. Tá fudido. Não tem carro pra acelerar, mano. Obrigado, galera. Não tem nenhum carro. Os que tem, tá quebrado, então. Se quiser, a gente pode sair acelerando aí a 20. Não precisa não prestar, né? Que a câmera precisa de ter um... Ou então a gente traz o do dente, porque o do dente é essa. O dente é muito forte. Nossa. Olha. Meu Deus. Que bonito. Meu Deus, o queijo nos corregou. Aqui a gente tem o santo mineirinho, ó. A roupa de... Ele engoliu o mineirinho. Depois da lasanha. É o mineirão. É o estádio. É o estádio do mineirão, mano. Grande, mano. Sai, deu shape, vai vencer. Vai. Shape de bola. Fazer um shape de sempre. Vai tomar no cu, cara. Até maio é menos 15 quilos. Até o cu, o quê? Até maio é menos 15 quilos. Até maio é menos 15 quilos. Quanto quilo quilo? Três meses. Você vai amputar as suas pernas? É louco. Vai. Não, não. Esquentou, hein? Pô, vai comprar uma peruca, caralho. Que isso é a sua vida. Aqui, a gente chiei, tem imigrantes. Vai perder peso pra caralho. Porque tá com diabetes, vai perder o dedo. Vai perder um pouquinho. Pesada a brincadeira, né? Você não pode pular e pegar peso. Ele cagou, ele merdiou tudo no chão lá, mano. Bagulho tinha merda. Veio com merda na água. Aí foi, foi... Nossa! Tá macerando a carne. Vamos tomar franque. Bom, com essa massagem aí do Vicente do dente, encerramos o vlog por aqui. E avisando vocês que vamos ter dois vídeos por semana, hein? Um videozinho por semana. Então, tá saindo esse vídeo na terça-feira. Quinta-feira tem mais um vídeo. Vai ter um track day lá em Interlagos. Vou colar lá pra gravar algumas coisas. E semana que vem tem mais. Fechou? Valeu. Um flip-te é nóis. Tchau. 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 Tchau.